Prefeito coloca a culpa na população pela deficiência na iluminação pública. Em entrevista a um canal da cidade, o prefeito de Santa Luzia, Cristiano Xavier, quando questionado sobre a alta taxa de iluminação pública e as ruas escuras por todos os pontos de Santa Luzia, se esquivou e colocou a culpa pela falta de manutenção na população. É isso mesmo que você ouviu. É, mas eu acho que o que mais tem nisso aí mesmo é a cultura do pessoal que não liga. Hoje eu te chamo, tenho prazer de colocar para sentar com o pessoal que faz esse trabalho, estava zerado os pedidos de 0,800 aqui. Eles me trouxeram o relatório e falavam que estava zerado o pedido de 0,800. Além de não assumir o ônus pela descontinuação do serviço, que vinha sendo feito nas gestões Calixto, Roseli e Sandro, e que foi paralisado assim que o prefeito assumiu, em julho de 2018, Cristiano ainda responsabilizou a população pela falta de manutenção nos postes da cidade. Segundo ele, o lusiense não usa o serviço de telefone supostamente disponibilizado pela prefeitura para a realização do serviço. Segundo usuários, o serviço não funciona. O telefone fica somente ocupado e quando disponibiliza o número de protocolo, ele nunca é atendido. Leitores denunciam que pedidos foram feitos e protocolados há vários meses e nunca receberam retorno. Já o prefeito afirma que os protocolos estão zerados. Não foram registradas reclamações. Sobre a taxa de iluminação, uma das maiores do Brasil, o prefeito alega que houve redução de 8%. É realmente uma vergonha e também a gente tem que dizer que a gente abaixou os 8% a taxa de iluminação pública. Pela primeira vez na história de Santa Luz, alguém abaixou um pouco essa taxa de iluminação pública. A gente quer que todo mundo abaixe muito imposto, quer que reduz isso, reduz aquilo, mas ninguém fala também no que está defasado. Por exemplo, a planta de valores do município tem 25 anos que ela não é reajustada. É uma vergonha também, mas é um ponto muito impopular. Nisso aí você não vê vereador, você não vê ninguém querendo levantar a bandeira para ter o equilíbrio. Declaração contraditória a dada quando assumiu a prefeitura há cerca de um ano. Quem me enche o saco na internet, na minha página, eu bloqueio na mesma hora, então eu não fico nem vendo. E aí E aí E aí E aí E aí